Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, o canal de Paulo. Pessoal, quem é que não gosta de bolo? Bolo principalmente de aniversário, bolo de casamento, aqueles bolos lindos, aqueles bolos enfeitados. A maioria de nós gostamos de bolo. E o vídeo de hoje onde está reagindo exatamente bolos, mas bolos realistas. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, sem enrolação, vamos reagir bolos realistas. Olha o primeiro aí pessoal, olha esse, gente do céu, olha esses bolos, Olha só, da calça Olha esse Ah, vamos ver esse de novo, foi muito rápido pessoal, ok? Vamos lá Olha o microondas Legal hein, tênis Olha só, olha o carro Olha o homem aranha Peixe Olha a bota, a calça, esse ficou incrível da calça hein Olha também esse aí ainda Olha esse pessoal Não, esse tá incrível Olha esse da cebola, tem até a Ali a A casquinha da cebola Tá enxando né, casquinha Olha de barulho, gente do céu Mas incrível Olha essa carteira Esse bolo em forma de carteira De carteira, olha aí, montando ele Olha só, mas dá um trabalho hein pessoal, com certeza hein Olha que bonito Muito legal Olha só a montagem dele Chique hein pessoal, chique mesmo hein Olha aí ó Dá pra mim tomar um café Comer uma bolachinha Vai passar uma bolachinha Uma manteiguinha na bolacha Manteiga aquário Passa uma manteiga Opa, ó Não é manteiga pessoal Tá cortando É bolo, olha pessoal Rapaz, mas Olha, olha Meu Deus do céu E esse outro O que que é? Um abacate? Um bolo abacate? Gente Muito bom O que é isso aí? Batata? Olha pessoal Limão galego? Olha Olha a tartaruga Olha a tartaruguinha Parece que é de verdade né pessoal Gente Isso é uma obra de arte Não é um bolo Olha aí ó Fazendo aí a receita Ah tá Essa moça foi no SBT pessoal Ok Ela tá montando ali o bolo E adivinha só O que ela vai fazer pessoal Olha quem ela está fazendo Ela está fazendo em forma de bolo Né Olha aí ó Já dá pra identificar né Já dá pra identificar né Olha aí ó Ela está fazendo a Eliane pessoal Ou melhor Eliana Né Olha só pessoal Mas é idêntico a Eliana Muito chique mesmo Olha eu gostei Muito parecido gente A Eliana em forma de bolo Olha a manga hein Qual dessas é a manga Em forma de Bolo Opa Opa Essa daí Essa daí não é né E esse próximo Opa Olha pessoal Que chique Olha a casca ali Que imita ali A manga madura Mas é idêntica Olha ali você não percebe Qual que é né Agora o cachorro Reagindo ali Os bolos ali ó Olha Cantor famoso Que eu não sei quem é Também não sei quem é Um cão Um cão E o ator ali Que eu esqueci o nome Legal Parabéns Legal mesmo Tênis em forma de bolo Outro tênis em forma de bolo Não lembro se nós já reagimos Em tênis em forma de bolo Olha aí ó Tomar Olha que legal pessoal Esse aí já não é tão realista né Olha Bolo Meu Deus Olha E quem olhando assim de longe Você pensa que é uma carne Né Que é um pedaço aí de De carne aí Olha só Tem Olha igualzinho Só com parte Não você vê que é uma carne De verdade né Que é um bolo Olha aí esse Bully É Bully que fala Olha só que legal Muito bonito mesmo Olha aí ó Que legal Que que é isso aí Eu não sei o que que é Mas né Não parece ser bolo A gente só descobre que é bolo Quando corta Quando parte ele Quando corta o pedaço Olha aí Gente do céu Mas é muito bonito mesmo E a aparência né A aparência é muito bonita Nesses bolos Olha aí ó Cortou a xícara Olha Partiu Que legal Que legal Legal mesmo Que que é isso aí Eu não sei Não é sininho Como é que fala Negócio de Acampar Uma espécie de campainha Né Pra chamar Os empregados Uma coisa do tipo assim Lógico que não existe Nada da nossa época Mais Olha aí pessoal Olha que legal Olha tem Nossa Mas tem que ter as linhas Em volta Rapaz Mas que bonito Olha a botina aí Bota Rapaz Mas deve dar um trabalho Fazer isso aí Pessoal Olha aí Capitino Olha só Mas é muito Rap Olha muito chique Pessoal Tem gente Que tem talento Mesmo Pra cozinhar Pra enfeitar E pra fazer Essas maravilhas Aí Olha aí Olha a latinha Aí Latinha de que Cerveja Mungo Não sei lá Do que que é Essa bebida Mas a latinha Ficou perfeita Muito legal Doritos Gente Olhando assim Olha por esse Dorito Pessoal Você não fala Que é um bolo Porque assim O prático Até o prático Assim Ele brilha É como se fosse No Dorito Você olhando É o prático Do Dorito Mas até o brilho Do prático Colocaram Ficou muito legal Muito chique mesmo Vamos pro próximo Olha essa moça Aqui Essa moça Que foi no Essa moça Foi no No programa Da Eliana Olha o limão Galego Ele está Até sem Assim Foi feito Um jeito Que dá a impressão Que ele está Meio que Passando o ponto Tem aquela parte Mais escurinha Olha esse som Esse rádio Olha só pessoal Olha essa calça Olha aí Olha bem Dêntica A calça Mesmo Olha esse outro Chips De chips Que legal Olha a latinha Amassada Pessoal Olha a latinha de coca O que será Que ali É bolo Olha o bolo Da mão dela Olha o bolo Da mão dela Não Aquilo não é bolo Não É o que Ah é É a mofadinha Pessoal A mofadinha Que estava ali Apoiando Ela estava Apoiando os braços Que é o bolo Quem diria Quem diria Olha Mas está perfeito Até a blusa Ali A blusa de lã Mas Olha esse pombo Pessoal Meu Deus O pombo Pessoal Que chique Mas pombo Está perfeito É capaz de um Outro pombo Se aproximar Acha que é pombo De verdade É Olha só Olha a maçã Olha ali Pessoal Olha só Que chique Olha só Vai cortar Eita A parede Ali O azulejo Ali Que é o bolo Olha só Meu Deus Que incrível A laranja Também Ali Também é Vamos lá Olha o chinelo Vermelho Olha só Olha esse Papel higiênico De forma de bolo Essa planta Olha Meu Deus Olha só O sabonete 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 Tem até espuma Ali assim Que Para me Estar um Sabonete De verdade Nossa Muito chique Aqui mesmo Olha esse Pote De creme Gente Pior que engana Pessoal Se eu olhar Assim Olha as bananas E essa pizza Olha aí Bolo Pizza em forma De bolo Olha esse coco Olha o tênis Olha o tênis O tênis dela O tênis que ela estava usando É bolo Rapaz Quem diria Que legal Chique mesmo Bom pessoal É isso aí Chegamos ao fim De mais Um vídeo Aqui no canal De Paulo Pessoal É muito importante Vocês ativar As notificações Ativar o sininho Por que Porque eu estou Preparando Um vídeo Sensacional Reagindo O dia Ou melhor Em homenagem Ao dia dos namorados Eu estou preparando Um vídeo Sensacional Vamos estar reagindo A vídeos Engraçados Que tem a ver Com namorados Tem a ver Com noivos Tem a ver Com casamento Esse Está tudo Um pacote Só pessoal Então Para você não perder Vocês tem que Ativar O sininho Uns dois dias Antes de chegar O dia dos namorados Vou estar soltando Esse vídeo E vai ser muito legal Vamos estar reagindo A memes Que fala sobre No dia dos namorados Ou seja É um vídeo Sensacional Para a gente Estar Se divertindo Para a gente Estar dando Boas risadas Ok pessoal Até a próxima Pessoal